Aconteceu o divórcio depois de 25 anos de casamento e foi um momento assim muito triste é muito triste eu imagino assim que todas as pessoas que passam por isso sabem né o que a gente sente dentro do nosso coração então foram momentos assim de muita introspecção sabe eu queria ficar sozinha eu sair da minha igreja porque sabe os cultos animados com bastante euforia aquilo não fazia sentido para mim sabe eu queria um momento assim eu e deus então a dor da rejeição a procura interior sabe o porquê das coisas o que que eu que eu podia ter feito de diferente que contribuiu para que isso acontecesse também né em momentos de dor do desprezo e da solidão então todo dia quando eu saia do meu trabalho quando terminava 18 horas eu entrava no carro e sintonizava em uma outra rádio evangélica aqui da minha cidade e naquele dia especificamente estava tendo muito barulho sabe músicas assim muito animadas e e não era meu momento né meu momento era era eu e deus e eu sintonizei numa outra rádio que depois eu vi eu soube que era rádio novo tempo deus me levou a sintonizar naquela rádio onde estava tendo o programa vossa profecia e o pastor falava temos assim que já estavam sabe pacificados no meu entendimento sobre a morte sabe sobre o dom de línguas sobre o ministério de jesus no santuário e sobre a nossa salvação e aquilo foi tocando comum comigo profundamente no meu ser e depois do programa quem cantava os arautos do rei olha os arautos do rei eu tenho uma paixão assim especial por eles porque eu já conheci o ministério deles né mas ali já reforçou sabe o meu amor com ele com eles a minha fé em deus foi assim algo maravilhoso e eu vejo que deus ele alcança a gente de formas inesperadas e às vezes até singelas e outra forma que deus usou logo em seguida a minha busca por ele foi com a minha cachorrinha shih tzu a baunilha ela tinha um ano e pouco e todo dia eu andava pelas manhãs com ela em determinado dia esse dia que deus escolheu estava vindo uma senhora um cachorrinho também e nós começamos a conversar nos conhecemos e gostei muito dela e ela tinha um grupo de estudos bíblicos na casa dela que era no meu condomínio e eu nem sabia e ela me convidou então isso fez parte também e ajudou o meu reencontro com deus e eu vejo como deus é maravilhoso como deus foi maravilhoso comigo porque ele usa coisas assim tão simples né pra alcançar e eu creio que ele usou a rádio e usou a cachorrinha como uma ponte para eu poder haver aquela ligação de novo reaver a a o encontro com ele que tanto eu buscava em busca de saber mais sobre a bíblia eu pedi os estudos da da novo tempo comecei a estudar e essa minha amiga me indicou um professor que vinha na minha casa e me dava os estudos bíblicos ali e eu aprendi muito com ele foi maravilhoso para mim isso engrandeceu a minha fé e me revelou aquelas tantas indagações tanta tantas buscas que eu tava atrás deus foi me revelando e além da dos estudos também eu conheci a tv novo tempo então a tv os programas ali que me deram uma luz assim no no finalzinho do meu túnel ali foi eu gostava muito daqueles 180 graus que era o programa de entrevistas que era no sábado à tarde que era maravilhoso e o pastor olhando quadros e o título na mira da verdade o liso gonçalves hoje a Maria Eugênia é uma nova pessoa sabe hoje eu sou feliz hoje eu sou confiante sabe em deus hoje eu sei que em momento nenhum ele vai me abandonar como ele nunca me abandonou só que eu não sabia né hoje eu sou uma pessoa assim mais mais alegre que mais esperançosa né de que melhores dias virão de que minha família dia toda vai conhecer esse deus maravilhoso que conheci né a novo tempo para mim significa a luz no finalzinho do que eu tava querendo sabe foi um despertamento para uma vida que de tristeza de tanto sofrimento por uma vida assim tão tão gloriosa tão boa tão calma sabe tão prazerosa que eu sinto hoje aquela paz que excede todo entendimento humano é isso que eu sinto hoje e eu sei que deus usou no tempo e todos esses fatores para me alcançar